Nos últimos anos, à medida que o nível da água do rio Eufrates diminuiu, várias ruínas antigas emergiram de uma caverna, tornando-se acessíveis. É por isso que todos estão pesquisando no Google por rio Eufrates. Algumas pessoas interpretam rapidamente esse fenômeno como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. No entanto, é importante compreender o significado do rio Eufrates e o que está por trás de sua secagem. Será que existem profecias bíblicas que explicam esse evento? Rio Eufrates, que atravessa as regiões da Síria e do Iraque, possui uma importância significativa nas escrituras. Mencionado mais de 50 vezes na Bíblia. Nossa introdução a esse rio específico ocorre no livro de Gênesis, onde é descrito como um dos quatro rios que fluíam do Jardim do Éden. Gênesis 2, versículos 10 a 14. Este jardim era um lugar onde a humanidade tinha um encontro com Deus. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos que conhecemos hoje por esses nomes, isso indicaria que o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. No entanto, é importante notar que mesmo uma inundação modesta em uma área pode alterar o curso de um rio. Durante o tempo de Noé, ocorreu um dilúvio que não foi apenas uma inundação localizada. Esse evento impactou drasticamente a paisagem da terra. Bíblia profetiza que um dia o rio Eufrates secará para dar lugar a um evento de grande importância. Este rio é discutido no livro do Apocalipse específico. O rio Eufrates desempenha um papel significativo na sexta taça. A primeira taça traz feridas dolorosas para aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Essa praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo. A segunda taça é derramada no mar, transformando a água em sangue, como a de um cadáver, resultando na morte de todas as criaturas marinhas. Quando a terceira taça da ira de Deus é derramada, os rios e as fontes de água doce também se transformam em sangue. Na quarta taça, um anjo derrama sua tigela sobre o sol, permitindo que ele queime as pessoas com um calor intenso. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas extraordinárias, intensificando o sofrimento dos ímpios. A sexta taça é o penúltimo julgamento da tribulação e envolve a secagem do rio Eufrates, conforme registrado em Apocalipse 16, verso 12, na nova versão da linguagem de hoje. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do oriente. Quando o rio Eufrates seca, ele se transforma em uma estrada, abrindo caminho para que exércitos maciços do leste, incluindo os da China, Índia e Japão, avancem para o oeste. Há especulações sobre as razões por trás desse evento, mas o fato é que a seca do Eufrates prepara o cenário para a vinda dos reis do oriente, um evento crucial nas profecias bíblicas relacionadas aos tempos do fim. E esta seca que está acontecendo aí no rio Eufrates é mais uma prova irrefutável de que a Bíblia sempre teve e tem razão. E todos os fatos descritos aí no livro do Apocalipse e em todos os livros proféticos se cumprirão, assim como já tem se cumprido. E o recado do Senhor para nós é Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e Ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado. Jesus, isto está em Atos 3, 19 a 20. Portanto, aí está o recado da parte do Senhor para você. Arrependei-vos e credes no Senhor, para a salvação e perdão dos nossos pecados. Você, o que você tem a dizer sobre isso aí? Deixe nos comentários, que são muito importantes para nós. E também curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas, ok? E aí você coloca aí nos comentários. Estou entregando minha vida a Jesus e aí nós estaremos orando pela tua vida. Deus te abençoe.